Fala amigos, estamos aqui no estádio Manoel Barrada Essa galera está aprontando tudo aqui para o jogo decisivo de amanhã Olha que coisa legal aqui rapaz O famoso sintético aqui na borda do gramado aqui do Barradão Olha como está ficando isso daqui Coisa linda velho Isso aqui vai dar uma... não é não velho? Vai dar um visual assim extraordinário aqui Algo surreal, muito bacana Top demais Olha como vai ficar isso aqui rapaziada E essa área verde aqui vai pegar até ali Aquela área toda ali vai ter esse gramado sintético Vai ficar chiquinha E também, vou caminhar um pouquinho para vocês verem aqui Era uma área que realmente precisava de... De algo assim para dar uma repaginada aqui no Barradão E realmente deu um visual assim muito bacana Para quem... Vai ver aqui de longe pela TV Muito legal Então o Barradão aí E vai chegar até ali também Aquela área toda ali vai estar também Com o sintético Para dar aquele visual top de linha aqui No Barradão Que já tinha aqui também um refeitório novo Os camarotes Como você já conhece Então top demais E aqui o Barradão Já com as placas ali De sinalização Das propagandas, né? No dia do jogo Gramado aí todo prontinho Tudo certinho Aqui no Barradão Para amanhã Jogo decisivo do Vitória Contra a equipe do Corinthians É vencer ou vencer Eu vou dizer para você, viu? Esse jogo de amanhã Tem todos os ingredientes De jogo da vida Jogo da vida do Vitória E também jogo da vida do Corinthians, né? Nessa Série A do campeonato Vamos filmar aqui a gente Aqui agora falando para você Oi? Vamos falar aqui para você do Vitória O PK foi relacionado Depois de muito tempo Sofrendo aí com pubalgia Foi relacionado As novidades também Ficam por conta do Mosquito Que está de volta E o Leonardo E tem mais, viu? Ingressos esgotados Para a torcida do Vitória Isso aqui vai estar, meu irmão Caldeirão Daquele jeito Vai ferver tudo aqui Agora Setor Vitor Aqui tem ingresso ainda Tá? Poucos ingressos Mas aqui Ainda tem Condições De você que torce para o Corinthians Se quiser vir para o Barradão Tem ingresso para você ainda Para quem é torcedor do Vitória Não tem ingresso Nenhum Isso aqui vai estar, meu amigo Fervendo amanhã Como falei para você O Vitória deve entrar em campo Com o Lucas Arcanjo Cáceres Neres Wagner Leonardo E a dúvida é Na lateral esquerda Meio de campo também O Vitória não tem O Willio Oliveira Deve dar Luan E também o Hiller Ou Felipe Machado Mateuzinho Mosquito Carlos Eduardo E Alejandro Esse deve ser O provável time do Vitória Para enfrentar a equipe do Corinthians Beleza Então é isso aí Direto do Barradão Novidades para você Um abraço E aqui um pouco mais para você Dessa área aqui Desse sintético Rapaz Coisa linda Viu Olha como já dá Um visual diferente Sensacional Viu É o nosso Barradão Aí Todo pronto Para o jogaço De amanhã É o nosso Barradão E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto